Música Apenas abençadinha Música 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 Pica e dote Música 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 Amém. 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 Se escondeu lá atrás. Algo acima. A gente não consegue beber o que ele bebi hoje. Sim, vamos esconder aqui. Lasca o barulho. Sabrou? Sabrou um tiro. Um tiro! O cara tá indo mais com o outro O braço da Siduca tá aí, ó Não dá chance Não dá chance Eu queria chegar nessa idade O braço da Siduca tá aí O braço da Siduca O braço da Siduca tá aí 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 O braço da Siduca tá aí